Agora tem uma notícia muito boa, viu? Bem bacana mesmo pra gente compartilhar com você. A coleta de produtos recicláveis em Foz do Iguaçu fechou esse ano com um recorte. Além disso, o número de trabalhadores e renda dos empregados também cresceu bastante na cidade de Foz do Iguaçu. A coleta reciclável não descansou na semana do Natal e também não vai parar na semana do Ano Novo. As pessoas podem continuar separando o lixo porque de segunda a sexta-feira o caminhão passa em busca de produtos recicláveis. A cobertura é feita em 100% da cidade, incluindo a área rural. Nesse último ano, agora, 2022, nós tivemos vários saltos qualitativos. Nós tínhamos uma única cooperativa contratada para operar o serviço no município. Então agora nós estamos fechando um ano, exatamente hoje, um ano com a contratação. Nós temos cinco cooperativas hoje de catadores operando. Isso significa que nós temos mais catadores, mais trabalhadores integrados a esse sistema, ao programa. Esse ano, a coleta seletiva recolheu mais de 2 mil toneladas de produtos recicláveis. Um aumento de 500 toneladas se comparado com o ano passado. Como aumentou o número de materiais reciclados coletados na cidade, precisou subir também o número de trabalhadores, passando de 70 para 140 atualmente. A renda deles também cresceu. No começo do programa, os colaboradores recebiam uma média de 700 reais por mês. Hoje, chega a mais ou menos 1.600 reais. A Marineide trabalha nessa cooperativa há um ano e se sente realizada. Cada mês, a gente junta todos os materiais, vende para os vendedores e aí a gente rateia todos os funcionários. Aí dá para a gente tirar um dinheiro em bom, né, quando a rua está boa, né, e o pessoal coloca a escravidão direitinho na rua. Apesar do aumento da coleta, ainda tem muita gente que não separa o lixo corretamente. Muito material ainda que vem com comida, com pedaço de carne, que isso caça um cheiro, né, com esse calor ainda. Vem fralda, papel higiênico, que é coisas que não seria a separação correta, né. Esse material chegando no caminhão da coleta seletiva, a gente tem certeza que ele vai chegar dentro de uma unidade de valorização, vai virar renda dos catadores, não vai entupir bueiro, não vai ficar em terreno baldio, né. Então, ele causa um conforto e uma saúde ambiental e a geração de renda para os catadores. Você vê, ainda é notícia, né, a gente comemora os números da reciclagem aqui em Foz do Iguaçu, essas 2 mil toneladas. O Brasil, para se ter uma ideia, recicla apenas 4, 4% de todo o resíduo sólido que é produzido no nosso país. 4, gente. E aí nós temos a Argentina aqui do lado, nós temos Chile pertinho. Esses dois países, cada um, cerca de 16% de tudo o que é produzido nesse país já é esse caminho. Ou seja, o caminho é longo, a jornada é longa ainda. Um processo de conscientização muito intensivo tem que ser feito aí, principalmente nas futuras gerações. Obviamente tem que começar agora, mas tem que se pensar isso na escola. De todo jeito a gente precisa educar as nossas comunidades da importância de se reciclar. Foi semana passada que nós trouxemos um biodigestor, não foi, Cícero? Semana passada também em Foz do Iguaçu, mais um bom exemplo aí de consciência ambiental. O pessoal está usando o orgânico para poder produzir energia. Isso é importante demais. Por isso fazemos questão de mostrar sempre.